Olá, sejam bem-vindos ao canal Nutrição Alimentos e Cia, Pedro Júnior, mais uma vez com vocês, aqui para mais um vídeo. Hoje eu estava assistindo, agora há pouco, uma entrevista que o Dr. Ray deu para o Danilo Gentili, do The Noite, e eu ouvi dele algo que eu já suspeitava, e inclusive, gente, já fiz vídeos aqui no canal falando sobre isso, mas essa é mais uma confissão e mais a palavra de um médico de peso que, inclusive, muita gente segue aqui no canal do YouTube, o Dr. Ray, e ele mostra esse caso absurdo, tá? É um caso chocante, absurdo, que aconteceu com ele mesmo, ele presenciou, e ele vai contar para vocês aqui, eu vou rodar aqui no computador para vocês verem como anda, como anda, como é e o que tem acontecido com a saúde do Brasil. Eu apresentei aqui, alguns dias atrás, uma matéria que saiu nos principais jornais e meios de comunicação da internet, sites, essa coisa toda, de uma pesquisa que foi feita do ano de 2016, junho de 2016 a junho de 2017 agora, confirmando mais de 300 mil mortes em hospitais públicos e privados no Brasil, decorrentes de erros médicos e erros de profissionais da saúde, e essas 300 mil mortes poderiam ter sido evitadas, tá? Ou seja, procedimentos errados, medicamentos que foram passados erradamente e procedimentos em geral que foram feitos de uma maneira que não devia ser feito e as pessoas acabaram falecendo. 300 mil pessoas mortas em um ano é quase que a mesma quantidade de pessoas que morrem por câncer no Brasil. É algo lastimável, infelizmente. Nós vamos ouvir aqui da boca do Dr. Ray o que ele tem pra dizer. Eu recebo uma carta, querido Dr. Ray, o meu filhinho tem 12 anos de idade, meu filho tem 12 anos de idade, meu filhinho Dr. Ray está morrendo e ele só tinha um sonho. Eu pensava, porque não escreveu pro Papa, ele queria conhecer você antes de morrer. Eu cancelo todas as minhas cirurgias, eu pego o primeiro avião de Beverly Hills e venho pro interior de São Paulo. Eu chego no SUS lá e o menininho, o câncer do crânio dele estava tão enorme que o olhinho dele tinha explodido. E ele escondia o olhinho dele com os gases pra eu não ver o olhinho dele. Imagina se eu sou cirurgião. E gente, eu sou terceiro grau, faixa preta, eu tinha que lutar pra não chorar. O câncer estava tão enorme dentro do crânio dele que já estava no World Fair, que ele não conseguia respirar. Ele respirava assim. Então eu levei um dinheirinho pra família, eu tentei dar umas palavras positivas pra família. Menino magrelo, ele morreu duas semanas depois. Eu, por acaso, peguei a ficha dele. E na ficha, e o médico não pode chorar ou se espantar. Eu abri a ficha dele, um câncer benigno, totalmente curável. Eu perguntei pra família. Eu perguntei pra família, pelo amor de Deus, baby, quando você fez o tomograma nesse menino. Ah, porque no SUS levou um tempo, foi um ano e meio. Gente, eu vou, duas semanas depois ele morre. Eu vou resumir. É algo incrível e inacreditável. A saúde brasileira vai de mal a pior. Olha só, esse caso chocante. O menino tinha um tumor benigno, ou seja, não era câncer. E o menino acaba morrendo por complicações de algo que poderia ser tratável. Mas, infelizmente, é assim que anda os tratamentos de saúde no Brasil. Eu já disse várias vezes e torno a dizer, nós nós não temos o Ministério da Saúde, nós temos o Ministério da Doença, ok? Nós temos o Ministério da Doença. Mais de 300 mil mortes no Brasil por erros médicos, erros de profissionais da saúde. Não somente erros médicos, mas a gente sabe que prescrições de medicamentos feitos de uma maneira errônea, tem matado milhares de pessoas no Brasil também. E são muitas as pessoas que presenciaram esses fatos de erros de profissionais de saúde. Não só de médicos, mas de enfermeiros e muitos outros. Muitos artistas, muitos comediantes, que é o caso do Jô Soares, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Presenteado com câncer violento. E quando ele começou a fazer o tratamento de quimioterapia, o enfermeiro, na hora de aplicar a quimio, que é uma coisa que faz queimaduras brutais, por isso é que já fica um cano colocado, né? O cara errou o cano e fez uma queimadura do Rafinha, queimadura de incêndio, que queimou o peito dele todo, aquilo derramou, queimou, mas queimadura de terceiro grau, aquela coisa violenta. E a única coisa que ele fazia, ele pegava a camisa e fazia assim, para bater um ventinho. Por isso eu sempre digo a você, o melhor plano de saúde que você pode fazer para você, para a sua família, para os seus parentes, é você fazer um curso de naturopatia, ou um curso de medicina tradicional chinesa, ou um curso de iridologia. Qualquer desses cursos, você vai ter habilidade de poder tratar de você mesmo. Ou o melhor de tudo, prevenir doenças em você, na sua família e naqueles que estão perto de você. E ainda, você vai poder exercer a profissão de terapeuta holístico, ajudando pessoas, tá? E de que forma que você vai fazer esse tratamento? Você vai fazer esse tratamento com produtos naturais, vitaminas, minerais, fitoterápicos, você vai usar também a geoterapia, são muitos procedimentos bacanas que você pode fazer para prevenir doenças e também para tratar doenças. Olha, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, alguns anos atrás, relacionados à aplicação, tá? E a prescrição de vitaminas, minerais, fitoterápicos, aos pacientes de médicos naturalistas lá nos Estados Unidos. Essa pesquisa foi feita por uma empresa séria, e essa pesquisa demonstrou que, entre todas as prescrições de vitaminas, minerais, suplementos e fitoterápicos, houve algumas reclamações muito poucas concernente a alguns incômodos, como enjoo, como vômito, e como, por exemplo, dores de barriga, essa coisa toda, diarreia, tá? Mas não houve em um ano nenhuma morte por prescrições de vitaminas, minerais, fitoterápicos e suplementos em geral. Em contrapartida, tiveram mais de 500 mortes no país por prescrições de medicamentos e seus efeitos colaterais, tá? Então, o melhor plano de saúde que você pode fazer pra você, pra sua família e pra todos aqueles que você gosta, e ainda você trabalhar como um terapeuta, ter a sua própria clínica, imagine você em sua própria clínica, tá? Recebendo os seus pacientes e tratando esses pacientes de uma maneira muito legal. Pois é, é isso que você pode fazer fazendo esses cursos aí, tá? É só você procurar o meu amigo terapeuta, João Dapper, que ele vai te dar todas as informações necessárias pra você fazer esse curso. Existe o curso presencial e existe ele online. Pra você de todo o Brasil, ou até mesmo fora do Brasil, você pode fazer esse curso. As mensalidades estão entre 350 e 450 reais. Eu espero que você invista na sua família, em você e quem sabe em uma carreira futura que você pode estar exercendo, tá? Não deixe acontecer com a sua família o que aconteceu com essa criança que foi diagnosticada erroneamente e morreu de um tumor benigno, tá? Por consequências de erros médicos e, sinceramente, até mesmo por falta de atendimento adequado do sistema único de saúde que nós temos no nosso país. E você sabe que o sistema está ficando cada vez pior, tá? Então invista em você, invista na sua família, invista na sua carreira. Um abraço! Um abraço!